A Prefeitura de São Paulo segue trabalhando para combater as áreas de risco e os alagamentos na cidade. Na região do Jaçanã Tremembé, são mais de 230 milhões investidos em 16 obras para a redução das áreas de risco. Destas, três intervenções já foram concluídas. As obras contemplam a contenção de encostas, recuperação de margens de córregos e recomposição do sistema viário. Em parceria com a São Paulo Obras, estamos empenhando todos os esforços para aprimorar o sistema de ensino da cidade. Só no Jaçanã e Tremembé estão sendo investidos mais de 50 milhões na construção de seis novas escolas, na cobertura de quadras poliesportivas e na manutenção e reformas das unidades escolares da região. Duas creches já estão prontas e outros quatro centros de ensino infantil serão concluídos até 2024. Os cuidados com a infraestrutura da região representam um investimento total de 343,6 milhões.